Gravado em estudos sociais, histórico e direitos, especialista em processo civil e em direito constitucional e mestre em direitos públicos. Já foi assessor desembargador e coordenador do curso de direito da Unicol, onde atualmente é professor. Então, boa tarde a todos. Dizer da alegria de estar aqui nesse espaço democrático, porque se nós estamos trabalhando com a ideia de disputarmos uma vaga para integrar um órgão colegiado, é muito importante que a gente passe essa discussão, porque é importante que a gente vote e escolha o nosso candidato com consciência. E não vou falar do papel do fim, porque faço minhas palavras do Flávio Jacinto para não tomar tempo. Todos já sabem que o papel é exatamente esse. Ser diferente dentro de um órgão plural. Eu particularmente penso que para integrar esse órgão e realmente fazer a diferença, nós temos que trabalhar na escolha dos nossos candidatos com duas pilastras, que é o saber e a ética. Porque eu só posso me impor com ética e com sabedoria se aprelar uma ou outra. Não adianta eu não ter preparo suficiente para integrar uma cadeira do tribunal para não discutir em pé de igualdade com advogado. Eu não tenho por que ter medo de discutir, porque o advogado representa o jurisdicionado. Quando ele está ali, ele foi elegido pela própria Constituição à condição de indispensável. Então essa condição dele de indispensabilidade não foi apenas porque ele é advogado, é porque ele é, em última instância, o representante da sociedade, do jurisdicionado. Então o que eu quero é permitir isso. Quem me conhece sabe, pela minha trajetória de vida, como professor da Universidade, da Escola Superior de Advocacia, da Escola do Ministério Público, da Escola da Magistratura e também de palestras, onde eu estou, coordenação do curso de Direito da Unifor, como advogado público, todos os cargos que exerci na Procuradoria Geral do Estado, todos a convite, nenhuma procura de ninguém. Sempre mantive a independência técnica, sempre estive aberto. Costumo dizer que onde eu estou? E quem está... Muitos aqui me conhecem pessoalmente, sabe, se eventualmente você chegar num local onde eu estou ocupando, seja um cargo de Ministério Público ou privado, seja na vida social, se você encontrar uma porta fechada para que eu tenha o prazer de abrir para você entrar. Isso eu não digo, não é quando é mais vazio, não é, porque é meu estilo de vida, é assim que eu sou como ser humano e eu acho que não pode haver diferença entre um ser humano e um profissional. Eu pretendo fazer um papel diferente realmente no tribunal.